Dia 5 de junho, você vai conhecer João Pedro, um rapaz que teve o destino definido. Ele nasceu com os negócios, é o meu herdeiro. Uma vida que ele não quer. Você me conhece, mãe. Você sabe que isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas vai descobrir um novo sentimento ao conhecer Cristina. Eu não te vi naquela passarela, eu não sabia onde eu tava, quem eu era. Ela seria mais uma conquista. Pra onde que você vai me levar? Que tal pro céu? Mas chegou para ganhar seu coração. Você é a mulher que eu amo. O amor vai entrar na moda. Segunda, dia 5 de junho, estreia Cristal, a nova novela do SBD.